Bom dia galera, meu nome é André e vou te ensinar no canal Game Hero Então, pro vídeo de hoje, eu vou falar de um negócio que além do que eu já expliquei de carta e uru Faz muita diferença pra sua conta, principalmente pra você que tá começando É disso aqui ó Obelisco extremo, mas também pretendo falar de CTP O que que é isso? Isso aqui ele é tipo um equipamento que além de aumentar o dano do teu personagem absurdamente na hora de fazer a rotação Ele aumenta algumas coisas no personagem tipo, por exemplo, aqui, aqui tá dano de raio Mas é, não... isso não é o certo pro Gambit, por exemplo Ah vá, é mesmo? É porque eu precisava de um Obelisco 200% pra fazer o... O teste no vídeo e esse que era o único que eu tinha E também pode dar essa passiva em laranja que tipo, aplica imunidade a ter, mas tem 5 mil coisas que pode vir Aqui pode vir Por exemplo Vou usar esse... esse modo que veio na última improvisação, por exemplo Ó Aqui tá dano de raio, mas aqui o que que você pode pôr, ó Imunidade, velocidade de movimento, tordoamento, amedo, armadilha, terra, vai do seu uso Imunidade e quebra de guarda O melhor... dessas passivas, o melhor é esse Porque aí na hora que você tomar... tiver fazendo a rotação contra um chefe Tomar porrada, às vezes não quebra Aí... aqui já releva um pouco o que eu falei de carta e de Uru Isso aqui é pra fechar os... detalhes do personagem Tipo, tá faltando, sei lá, dano crítico Aí você... por exemplo Eu indico usar esse modo aqui pra você sentar e fazer, né O... você precisa de dano crítico Aí você coloca aqui, dano crítico Mas nem mexe nessa parte aqui, deixa vir o que... É, o certo é você programar o tanto que você precisa Mas a chance de vir é muito baixa, é aleatória Aí você coloca o que você precisa Ou se você precisa de dano Aí você coloca algum dano específico Isso aqui é tudo elemental Só não coloca em resistência, claro E aqui a... parte principal que vocês tem que prestar atenção Ó, essa aqui é as passivas que o Obelisco pode ter Ó, esquece Esse... Esse... esses dois de escudo Lixo Esse de dano de frio Esse de dano físico de 130 Eu vou deixar marcado só se vocês não prestar atenção É esse... E esse... Por quê? Se você tá montando um personagem de novo tipo o PVP O ideal é ele ter isso aqui, invencível Por quê? Porque ele não vai tomar... vai chegar uma hora que ele não vai tomar dano por um certo tempo Aí tem os bônus aqui, ó Que pode vir Vocês sempre tem que procurar o máximo Por exemplo Aqui, ó O certo é procurar sempre esse último aqui, ó Quando a vida tá abaixo de 50% Aplica invencível 5 segundos Isso aí pode salvar de uma enrascada E esse outro É mais pro PVE Aí, ó Aumenta o dano base de 120 140 160 180 200 Isso aqui, na hora que você faz... Esse aqui se chama PROC Na hora que você faz uma rotação Não são todos Praticamente 90% dos personagens não funciona com isso aqui direito Na hora que você aperta um... Faz a rotação e aperta alguma... Algum ataque específico Ele ativa Aí, essa skill que você usou Vai ter um dano aumentado em 200% Por exemplo Que é o que vocês tem que procurar Mas se vir em 180 já ajuda A menos que seja personagem... Meta Mas aí personagem meta é... Mais CTP mesmo Mas aí que tá Como que faz um... Obelixos 6 estrelas? Vocês vão pegar... Conforme vocês vão jogando Missão Dimensional Essas coisas Vai aparecendo esses... Tipo como se fossem uns fragmentinhos Aí você vai aqui, ó Deixa eu sair daqui Porque senão eu vou acabar quebrando Esse Obelixos do Gambit Aí o vídeo vai puxar Vocês vão aqui, ó Vai nesse Obelixos E coloca isso aqui, ó Melhoria Rápida Vai rápido Porque aí ele já vai puxar Todos os... Obelixos 5 estrelas pra baixo Não tem risco de ele pegar CTP E nem os Obelixos 6 estrelas Aí, ó Vamos ver se vai dar certo Ó, não deu certo, ó Faltou Aí o que a gente faz No meu caso aqui Pra poder terminar o Obelixos Eu vou fabricar Mas eu... Se você estiver no... Bem no comecinho Isso aqui não vai funcionar muito Porque isso aqui é o modo que tem que o... Que tem que melhorar Só 5 vezes Só pra... Aí, ó Já vai dar certo Aí vamos ver o que que ele vem É, ó 6 estrelas Mas aí, ó Não veio o que a gente precisa Por exemplo, ó Dano de Energia Essa... Dano de Energia esquece A gente precisa ou do Proc Ou do Invencível Mas no caso eu vou tentar o Proc Quer ver? Cadê o que a gente fez? Aí, ó Aí depois a gente vai aqui, ó Mudar bônus automático Ah, veio resistência a fogo Mas... Como tá em laranja Não pode trocar Aí eu vou colocar bônus selecionável Vou pôr... Um negócio fácil De vim Vou pôr... Não, melhor Vamos ver o personagem Que tá sem nada E ver o que que ele tá precisando Pra fechar, por exemplo Pra tentar fechar Vamos ver Cavaleiro da Lua Aí o Cavaleiro da Lua Não tem nem chance de crítico Nem dano crítico Ele tá sem nada Ah, não Ele tá com... Coisa de Ignora e Defesa Então, vamos ver o outro Um que funciona De Obelisco Deixa eu ver o Kingo Acho que o Kingo não tem Aí, ó O Kingo não tem Vamos ver o que ele precisa pra fechar Mesmas coisas, ó Dano crítico e chance crítico Vamos tentar fazer um com... Vamos tentar fazer um com os dois Vai que dá certo Se não der certo Azar Não é mais pra explicar mesmo Quer dizer Mas antes Vamos converter Se você tiver com muito Obelisco Seis estrelas sem uso Tem essa opção aqui Mas Tentem fazer os Obelisco De próprios Dos personagens primeiro Eu vou passar uns Que funcionam Ah, coloca aqui, ó Converter Ou se você não quiser Se você tiver com muito Obelisco De proc E não quiser usar Um personagem Num momento que não tem uso Você faz isso, ó Bloqueia Porque aí se você converter Ou Ou fazer a melhoria do CTP Ele não perde Vamos ver se aqui Se ele melhora Se esse eu acho que vai É, foi também, ó Ah, esse aqui veio Invencível, ó Veio bom até, ó Chance de crítico Ignora esquiva Invencível Pra uma CA Pode acabar ajudando Cadê o Aí, vamos tentar Coletar esse aqui, ó Já que eu quebrei Quebrando o outro Mas esse aqui Já tem a chance de crítico Que a gente precisa Já é um bônus Ó, no caso Eu não vou mexer na Ah, não Eu vou ter que mexer Porque ele vai Trocar Porque esse bônus Não é fixo Ó, tá com Ignora esquiva Eu vou pôr Pro Kingo Dano Vou pôr dano crítico Só que eu vou É, deixa dano crítico E pro bônus Como ele é PVE Eu vou colocar Esse aqui, ó Só que Pro ter vídeo Eu não vou O certo é buscar Sempre 200% Mas eu vou deixar Vim qualquer um Pra ver se dá A chance de vir mais fácil Só que vocês tem uma base Dá um mosquito Vai Bora Não 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 Eu vou dar azar Quer ver? Não Porque o belisco É bem ruim De fabricar Também Aí, falei Deu ruim Vamos tentar de novo Aí, veio Ó Ó Ó Nã Ah Saco Ó Um erro que eu cometi Ó Se você tiver Com algum bônus Fixo aqui O Pra vir Tipo dano crítico Ele pode vir O proc Mas se não tiver O que você marcou antes Não vai Ele não para Ou seja Ó Isso aqui Imprestável Esquece No caso Agora Como eu já tenho Um com Eu acho que eu tenho Alguém com Obelhiste invencível Pra dar diazinha Deixa eu ver Acho que é o Luke Cage Não O Luke Cage Tá com É o Bobear Eu acho que eu não tenho Ninguém Porque eu tava Atrás desse Ele há uns Há uns meses Aí eu coloquei Proc em todo mundo Que precisava Mas os readers Eles não tem Alguma esperança Não tem nada Ah Mas É igual É como eu expliquei Cadê o Gambit De novo O Aí ó Ele tá Com o Obelhiste Tudo Do jeito Certo Já Mas É aquele negócio O Gambit A rotação dele É perfeita Pro Obelhiste Proc Por que? É 3 E 5 É só É só isso A rotação dele Se você Transceder Ele Aí você usa 6 Antes da 5 Mas tem que ser Rapidão Eu acho que Um exemplo Vai ser melhor Não Você não Estrela negra Mesmo Vai usar esse Time Só que aqui Diferente do Vídeo do Octopus Eu vou usar Um negócio Que eu não Usei Tipo Eu tinha que Aproveitar O certo Era eu fazer Um vídeo Explicando Desse modo Mas Tá programado Já tá programado Já Ó 3 6 Coupe 5 Ó No caso Como eu usei Essa skill Coupe Aconteceu De falhar Ó Ele ativou Antes da Do tempo Ó Agora ó Indo certinho É nessa Caixinha Aqui ó Aqui fala Quando ele ativa Certo Agora qual que é o problema De obelisco O problema Do obelisco Se você errar A rotação O obelisco Para Perde o dano Inteiro Aí tem todo esse problema Aí o certo É usar CTP Mas o CTP Dependendo do caso Tem o mesmo problema Aí ó Sempre ativou Ah Esse Outra caixinha Aqui Eu vou explicar Por que Que ela apareceu Agora Aí vocês viram Uma base Como é o Obelisco Proc Agora o que eu vou Explicar É Isso aqui ó Mas Cadê Eu vou falar De CTPs Isso aí É os melhores Equipamentos Do jogo Se for Só que aí Tem um negócio Vai do seu Foco É Para equipar Ou Se for Personagem Que realmente Só funciona Com CTP No caso Da Wanda Ela só funciona Com esse aqui ó CTP Da Fúria Aí ó Tem vários CTP ó O dela É o Fúria O E por que Que ela usa O Fúria Porque Ela tem Muita skill Contínua Por exemplo Ó Na breve Aqui ó Rotação dela Ó Ela usa Tanto ataque Que não daria Tempo Para um Obelisco Procar certo Eu ia perder A rotação Ó 5 4 2 4 1 3 Só pra ter Essa rotação Tá errada Aí ó Alta de ataque Ela dá em 1 minuto 1 segundo 1 segundo O Obelisco Perde Até com Fúria Ela tem Esse problema Às vezes Dependendo da rotação Que você fizer Ele ativa Antes Aí perde A rotação Ela começa A perder dano Com o tempo Não era pra sair Não era pra sair Daqui Então Aí Quer ver Um próximo Exemplo Ó Cadê Vampira A Vampira Ela já usa Um CTP Diferente Que é esse aqui O CTP Do julgamento Por quê? Por causa Disso aqui Ó Aumenta Todo o dano Elemental Em 200% O É o que Acontece A Vampira Ela tem um tipo De Ela não é Nem ataque De energia E nem físico Não Ela é ataque De energia Mas o dano Dela não é Nem físico Nem energia É isso aqui Ó Mental Ó O que Significa Raio Que Pra ela O CTP Do julgamento Já é perfeito Porque Na hora Que ele ativar Vai aumentar Todo o dano Das skills Dela E No caso dele Ele é diferente Como vocês podem ver Ó Voltar na banda O Fúria Aumenta A chance De crítica Esquiva Por causa Dessa passiva Aqui ó Aumenta 0.9% Dando básico A cada 1% Da taxa De esquiva E taxa De crítico O que acontece Pro CTP Da Fúria Funcionar certinho Isso aqui Tem que estar topado Ó Já expliquei Já em outro Comigo Ó Chance de crítica Esquiva Porque aí O CTP Na hora Que ele ligar Vai estar Na potência Máxima Se tiver Reduzido Vão 70 70 Por aqui Ele já Não vai ter Tanta força No caso No caso No caso Da Vampira É diferente No caso Da Vampira Ele aumenta Ataque básico E dano De acerto Em cadeia Como ela tem Muito hit Isso aí Aumenta Mais os danos E o aumento Ataque básico No caso Afeta Isso aqui A tarot De ataque físico Mas Esse CTP Aqui Ele é um dos Mais nojentos De roletar Desse jogo Ele é pior Que o Fúria O Fúria Se você der sorte Você ainda consegue Deixar ele bom Com um tiro Esse aqui Não Por que No caso Dele Aí o certo É ele ter Você tentar Buscar perto Dos 32% De ataque Base E 20% De dano Em cadeia É quase impossível Chegar nisso aqui Tem que ter Muito obelisco Porque os CTPs Assim como os Obeliscos Seis de sela Também Tem que coletar Com obelisco Aí Vamos para o próximo Deixa eu ver Esse copo Ó Lembra que eu falei Mais cedo Que apareceu Uma caixinha Do lado Da caixa De próprio Do Gambit É por causa Desse CTP Aqui ó Esse CTP É o da percepção O que ele faz Aí ó Ele é o único CTP Que afeta Todos os aliados Ele aumenta O dano básico Causado em super vilão E herói em 20% Quando tá roletado Na forma máxima O Aí Durante a partida Ele vai ativando O certo Ele ativa junto Com a rotação Certinho Pra combinar Pra casar os danos Aí Pra um chefe Faz uma enorme diferença Pra Bax Pra B.E. Ai saco Pera aí Esqueci de desligar A porcaria Da notificação Aí Conforme Deixa eu retomar O raciocínio Aí Quando você Ele liga Vamos por você Tá contra um chefe Um chefe vilão Ele já vai aumentar Aqui ó Aumenta em 20% Se for contra um herói 20% E vai indo Só que nele Já você já não precisa Preocupar com isso aqui HP máximo E aumentar todas As defesas básicas Porque não vai fazer Diferença Porque ele nem Entra na partida Direito Ele vai ficar Só como um suporte Mesmo Desperdige Um puta personagem Mas Agora Deixa eu ver um outro A Sharon A Sharon no caso Ela é tipo Gambit Ela roda com Um obelisco Pro Só que O ctp ideal O ctp ideal pra ela É esse aqui O ctp de energia Por que Porque como ela é uma personagem Totalmente feita pra chefe Dependendo do chefe Eles tem muita esquiva Tipo os lenda E o ctp de energia É esse aqui ó Ignora esquiva O Quem na hora de bater neles Vai fazer uma diferença Vai causar mais dano E Afeta o dano crítico Como o dano crítico É a pior coisa do jogo Pra fechar Por causa que Só fecha nas cartas Praticamente E No máximo Você compensa com o Zuru Ele ajuda a fechar rápido Aí ó O que que o energia faz Aumenta o dano de acertos Em caderno Em 30% Ao atacar É igual O julgamento Da Da vampira Só que a diferença É que o da vampira É fixo O do ctp de energia Não Ele é Chama Ele só funciona Na hora que ataque Aí ó Aumenta o dano básico Em 200% Por um ataque Então No caso da Sharon Se você trocar Na skill certa Que no caso dela É Sempre na 4 E na t3 A rotação dela É 3, 5, 4 E a E depois é 3, 5, t3 Sempre tem que trocar Nessas duas Se trocar errado Vai perder o dano O ctp vai continuar ligado Diferendo do obelisco Mas não vai ter dano nenhum Deixa eu ver Outro exemplo Acho que eu tenho Ó Ctp da destruição Esse ctp da destruição Lembra muito Energia Só que a diferença Que ao invés de ter o dano em KD Ele dá duas coisas extra Ó Ele não tem Ignora esquiva Ele aumenta o dano crítico Mas dá essas duas coisas extra Ó Imunidade É quebra de guarda Se você tomar uma porrada De um chefe Enquanto tiver a rotação A rotação não para Isso aqui ó 30% de chance de perfurar Com efeito de Supremadura Barreira imune Do dano invencível Isso no chefe Não faz diferença Faz mais um pvp E Se o personagem Já tiver alguma passiva Que ultrapasse Esses 30% Eu acho que o máquina de combate tem Não Eu acho que ele não tem É o máquina de combate não tem Nem é passiva É mais um ataque mesmo É ele não tem Se o personagem tiver mais do que isso Não funciona no ctp Ele vai usar o do personagem Sempre usa o maior Só que esse ctp Do jeito que ele tá Ele é emprestado É muito ruim Aí daqui a pouco Eu vou explicar A forma melhor dele Quer ver? Deixa eu ver um outro Não Eu acho que tem Ctp ganância No caso do motocard fantasma cosmo Ele tá com isso aqui Ctp da ganância Esse ctp Ele é pra pvp Mas ele é uma Bela de uma porcaria Ele só dá imunidade A quebra de guarda E que não esquiva de bom Essa passiva aqui Só É praticamente contra A personagem pvp mesmo Porque ele é ativa Ativa e aumenta 150% de dano Dependendo de quanto A gente estiver enfrentando Só Que Como que eu vou falar De um jeito fácil Você teria que jogar Praticamente a batalha temporal Que é o modo que se vai usar Isso aí no automático No manual Pra ele realmente fazer diferença No automático Como é meio desordenado Ele meio que toma uma porrada Ele morre Porque se O BN só recupera 10% de HP Aí no caso Ele tem uma versão melhor dele Não Na verdade ele é mais É melhor que ele Só que é mais antigo Mas Pra pvp É o absoluto O É Tá esquecendo Até tá esquecendo Ele É do Hulk É esse cabra aqui Ctp da regeneração Pra pvp É o melhor Por que Ele aumenta o HP máximo Que faz muita diferença Dá imunidade A quebra de guarda Aumenta a taxa de recuperação Que é o tanto de vida Que ele recupera Durante a partida Como o Hulk Que tem Cadê a passiva dele Aí o Hulk Recupera 3% de HP Sempre que tá abaixo De 99% Ou seja Vamos supor Sem o regeneração Vamos supor Que ele recupera 10 mil Com o regeneração Desse jeito Ele recupera em torno De uns Vou chutar uns 40 mil Por exemplo Na partida Ou seja Vai deixar ele muito tanque E no caso do Hulk Como eu expliquei Em outro vídeo Como ele é baseado Em HP Os danos O dano dele Vai ser muito maior Aí ó Quando tá abaixo De 50% Ele pega 10% Do Ele recupera 10% Do teu HP Ou seja Você ainda ganha Mais vida E depois Ele cria um escudo Igual a 35% Do teu HP Aí esse escudo Meio que vai proteger O personagem Ele não vai tomar Um hit kill Por exemplo De um personagem Como Sei lá O Thanos Por exemplo Que atualmente É o meta PVP Do jogo Aí O Mas é aquele negócio Eu já expliquei Se você não tiver Muito HP Nas cartas Como no meu caso Ó Eu tenho quase nada Não vai fazer diferença Vai subir muito pouco Tipo Se o Hulk Aqui tem 86 Na partida Ele vai tá com 110 Mas no caso Do Hulk Ele tem isso aqui Ó No caso Essa 3 dele Aumenta o HP Dele em 30% Enquanto estiver ativo Ou seja De 100 mil Vai pra 300 Variando de conta Pra conta Ele vira muito tanque Só que qualquer jeito Ele toma um tapa E morre Dependendo do Do time que tiver Contra ele E de quem você colocou Pra ajudar ele O certo é o Colossus Com ele Pra dar mais HP Agora Eu vou explicar Alguns CTPs Que eu não tenho Comigo Mas que Em tese Não servem Pra nada A realidade Tende a ser decepcionante Na verdade Um deles ainda serve Mas os outros 3 É a verdadeira Lástima É Pra isso Eu vou ter que Aqui na classificação Cadê a classificação Porque aqui Mostra eles Na verdade Eu tenho um Dos imprestáveis É esse Infeliz Aqui ó CTP Do refinamento Isso aqui É uma tentativa Fútil De tentar Um regeneração Pra Como eu vou falar O que que ele é Ele é tipo Nada mais Nada menos Que uma cópia Falsa do regeneração Por que? Ó Ele também dá HP recuperação Mas nem um terço Do que o Verdadeiro regeneração Faz E no lugar Daquele escudo De HP Ele dá isso aqui Ó Defende contra 4 golpes No caso desse aqui Que não tá no máximo O máximo é 6 Agora eu falo pra vocês Isso ajuda no PVP? Não Na CA até vai Mas na BT Esquece Uma skill 5 do center Já quebra isso aqui E ele não tem Imunidade Já quebra de guarda Não tem aumento Aquele aumento Da taxa de recuperação Alta que tem Na regeneração Ou seja Esse CTP É uma verdadeira piada Que pariu Que filha da puta Agora vamos apresentar Os irmãozinhos dele Esse aqui É um verdadeiro exemplo CTP da transcendência Qual que é o uso dele? Aí fala Aumenta todos os ataques básicos E ignora esquiva Beleza Ele O real efeito dele Que dizem Que é o uso Certo? É colocar ele Como personagem de invocação Tipo a Morgana Por exemplo Essa Infeliz aqui Que tá esquecida Duas horas depois Cadê? 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 Cadê ela? Aquela primeira exemplo Que vem na minha cabeça Cadê ela? Ela tem aqui Uma skill Que é Acho que essa 3 Invoca uma ilusão Aí Eles falam que o transcendência Encaixa nela Mas eu não vejo Por que? A única vantagem dele É que ele dá pra reforjar Aí dá pra Melhorar ele um pouquinho Tem gente que ele Reforjado Fica excelente Mas isso é um CTP Que eu já não faria isso Aí Os outros dois Irmãozinhos dele Autoridade Esse aqui Pra PVP Já é melhor Que os outros dois 3 no caso Porque ele dá Duas mesmas coisas Que o CTP Da extensão O que muda Em vez de ter Aquele proc Aquela perfuração Contra o escudo Super barreira Aqui ó Ele dá invencível E aqui ó Aumenta todos os ataques básicos Em 5% Para cada 1% De dano acumulado Ou seja Quando ele ligar Você vai começar Você pode tomar Um monte de porrada Que você não vai morrer Por causa do invencível Aí na hora que ele vai bater Ele devolve O dono que ele acumulou Ou seja Numa questão de vida ou morte Isso aí pode ser o que vai te salvar E ele reforjado Já é excelente Só que eu não vou abordar Isso nesse vídeo As reforjas O... Ele vale a... Ele ainda até vale Mas se você foca a PV E se você ganhar ele Já não é muito... Não é muito útil E... CTP da paciência Por quê? Como podem ver É a mesma passiva Do Transcendência Mas Parece que isso ainda Funciona nunca Aumenta esquiva E ataque base O ataque base E esquiva É bom Para personagens Se você joga em CA Tipo os aranhas Por exemplo Tem coisa que vai deles aumentado Ele fica mais ágil Mas Não vai te ajudar Esse aí é o... O patinho feio Dos CTPs E o... O refinamento É o Transcendência E o Luguinho E o Zezinho E o Autoridade Às vezes é o Luizinho Então CTPs Que se você ganhar Você pode estourar Até foguete Energia Destruição Destruição é assim Se você tiver Conseguir uns dois E fazer ele virar Pelo menos o poderoso Até vai É... Energia Regeneração Porque Querendo ou não Mesmo se você foca Em 100% PVE Você vai ter Que vai querer Ter um time Para PV Para a batalha temporal Pelo menos Porque Você ganha cristal Semanal Se você se mantendo A Vibranium Pelo menos É no mínimo 120 Aí pode ser um lucro Para você Se você não gasta Com o jogo Aí Regeneração Fúria Julgamento E percepção Se você ganhar Qualquer um desses É sucesso CTP do veterano Aqui Como vocês podem ver Ele já é um casaparte Ele vem num evento Que chama Coffee do colecionador Aí Para você conseguir Você tem que ser Entre uma das 1500 pessoas Em entrar na sala O que é impossível Porque você compete Com o mundo inteiro E tipo Se eu tenho 72 milhão de gold Você teria que ter Uns 300 Para ter uma chance E tipo É uma chance De 0.1 Eu acho que nem isso Aí Eu acho que Por agora Não tenho muito mais O que explicar Porque É como eu falei Eu não vou abordar Os reforjados agora Porque eles tem Muito esquema Eles tem um esquema Diferente Aí Para você Que está começando Eles não é tão relevante Porque eles É caro de fazer Tipo É Eu até tenho uns Mas é porque Eu tinha muito CTP sobrando E eu já jogo Isso aqui há 3 anos Devo tentar 4 eu acho Mas mesmo assim Eu fiz essas reforjes Beleza Só que isso aí Me deu uma prejudicada Nervosa Porque eu deixei Muito personagem Inutilizável Porque no meu caso Eu foco Bax Aí Os personagens De Bax Tem o CTP Dez Mas as vezes Eu quero um chefe Por exemplo Eu tenho algum personagem Bom Eu não posso usar Porque eu gastei CTP Principalmente Energia e destruição Então Pra você que está iniciando Esquece isso Esquece Mas É bom você ter uma ideia Deles Porque qualquer hora Você pode acabar ganhando Um Porque De vez em nunca Vem um evento De fabricação Desse modo aqui E drop E tem a chance De dropar eles Só que Aí você tem que fabricar FCC Muita coisa Deixa pra época E a gente explica direitinho Mas então É isso Eu espero que Isso aí ajude Um pouco As dúvidas E se faltar alguma coisa Deixa nos comentários Não esqueçam Em hipótese alguma De consultar Os parceiros do canal Muito obrigado Pela atenção E tenha um bom dia Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti